É, estamos chegando aí Mais um dia de pescaria O ano já está acabando Creio que vai ser um dos últimos aí Na Varda das Flores, a última de pescaria Mas eu só tenho a agradecer O lugarzinho me deu alegria, bastante peixe Bastante resenha Fiz bastante amizade nova Eu só tenho a agradecer Eu gosto mais disso A vida de pescaria pra mim é sensacional Além dos peixes, é as amizades que a gente faz Esse aí mesmo está aí na frente É o Richie, de gurinha mesmo chegou O Filipão aí Amizade que a pescaria me traz aí Vamos aí, ó Vamos aí Vamos aí pegar mais uns peixinhos Quem sabe vai dar tudo certo aí E as minhas estão montando ali As traias Estou aqui testando essa réplica da Rosante aqui, ó Fizinha top Olha, trabalha bem, viu? Fazer um teste aí pra ver Se é boa mesmo Hoje está marcando a ventania de 17km por hora o vento E realmente já chegamos aqui com o vento já Não atrapalha na... Os arremessos E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, vai pra vida. Boa. Ah, não, Zé. Tô perdendo o peixe de mim. Como? Pode? Ó, peguei outra. Essa tá uma marbinha. Será que pegou de novo? De novo? De novo? Tá na mão, garoto. Sem molhar o celular. Aí. Vai. Ah, pequenininho. Pequenininho. Três. Ah, quem vê, vou até ver. Minha vara, minha... Boca fechada. Rabo espalmadinho. Boca fechada encostada lá no zero. Rabo espalmadinho. Quarenta e seis e meio. Quarenta e seis e meio. Que lindo, hein? Tá nois, né? Como é que peixinhos? Como é, cara? Você filmou? Tá me medindo? Tá me medindo. Tá me medindo. Tá me medindo. Tá me medindo. Uhum. Pera aí. Ó, pai. Calma, filho. Já tá voltando aí, já. Já. Já tá voltando aí. Fui embora. 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 Entrou um bom aqui, vei É galerinha, finalzinho de tarde aí, depois sai o cunarézinho 36 Tá sujo Foi pra vida Tchau